A CIDADE NO BRASIL 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 E não é renovável, não é renovável, não é renovável e não é renovável. Sim, isso é muito bom. Agora, às vezes eu vou me perguntar sobre a situação de Raikakoli. Hoje ele declara que Raikakoli não é o Estado, não é o Estado, não é o Estado. Não é o Estado, não é o Estado. Não é o Estado, não é o Estado, não é o Estado. E o tempo depois, o cidadão falou, não é o requerimento, não é o provas. Mas ele falou, não é o direito provisório, não é o direito permanente. Também, o cidadão falou, não é o parlamento. O senhor do parlamento, o senhor do parlamento, não é o que a gente justifica. Não é o que a gente fala. A identicação, o levantamento do cliente, o assunto dele, não é o que o técnico relata. E então eu vou me perguntar suja consciência de Raikakoli. Karena todas as situações de Raikakoli, que aparece em para o estado. Eu vou alguém conectar a sua cidade com a gente, mas o registro não regulariza o Estado. Comunidade NB Durantene ocupa um Estado que será pronto a cooperar o governo para o arrendamento. Comunidade NB Durantene ocupa um Estado. 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 Comunidade NB Durantene ocupa um Estado«-, Comunidade NB Durantene ocupa um Estado em Absurdo a vertical e um Estado. E enfrenta problemas. Se o Estado está atestando, por exemplo, vai no Estado, embora não tenha estado, não tem nada que ter para ela, mas, afinal, das contas, enfrenta problemas. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A lei é ela. Só que a cidadã precisa acompanhar o Bukatene. O Bukatene, depois, não tem problema. 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 Relaciona o arrendamento. O governo aplica a retina de uma rua nula para a comunidade da empresa relacionada ao Estado. Coordenador Rede Barai, Pedrito Vieira, Rússio Governo, cria comunicação na coordenação, com a comunidade, o arrendamento para o Estado. O M представляção é o dominar do邊 que o povo venia. Na año 40 anos, em Forambey, é a Abdel É só foi as lembranças, como este é haver disso? Nós vossosographes, mais nem a mais. Mas, Tierер's Plate denke quer que vejaなんera, que ten produtio, os líderes. que não pertencem ao Estado Unido. Os carregos pertencem ao governo colonial indonesiano. Mas ele está ocorrendo, então, uma que a raiz não pertencem ao governo fungo, governo veritário. Mas, em real, uma, o fato de que isso é uma maior culpa. Mas, não há falta de controle e falta de gestão política em dia. Então, o governo organiza um jeito. Quando ele faz um processo, quando ele faz um conceito, quando ele faz um projeto que ele faz um plano urbano, O ministério produz lei ambiental e saída de o ministério do ministério do ministério do ministério. O ministério do 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 ministério Tem que ter a política daqui da praia, e aí está o tempo de mais ou não. A lei é bem, implementa bem agora também, mas a situação social é bem, mas morre lá a tua lei, a tua muda fala bem, mas a situação social é necessária. Secretário de Estado Teras, no propriedade, mostrou a coordenação com o Ministério da Administração Estatal, Ministério de Obras Públicas, Ministério de Defesa e Segurança, Secretário de Estado do Meio Ambiente, no autoridade local, a tua controla com o Dade, la Belhalla Uma e Arraia Estado, no área protegida. Legenda Adriana Zanotto